A gente acabou de criar o canal da VL House, dá uma moral, se inscreve lá no canal da VL House. Atenção galera, é o seguinte, estamos aqui já esperando o pessoal para a reunião. Vitor Leris, já está aqui na salinha de reunião, Felipe Bore, Joãozinho, Fabrizis e o intruso. Você não precisa estar nessa reunião não, cara. É, tadinho. Ele fica ali escondido. Mas então a gente está esperando o pessoal, qual vai ser o limite para esperar o pessoal chegar? Não tem limite, já foi né, duas horas. Então, vai começar com o pessoal aqui? Quem não estava aqui era eu e o João. Então, né? Então você vai começar a reunião sem o pessoal? Eu não, porque essa reunião aqui é geral, né, de todo mundo. Não necessariamente eu que preciso começar essa, entendeu? Ué, mas então não vai ter limite para começar. Não sei. Está todo mundo errado, já o limite é duas horas, acabou o limite. É verdade. Tá aí, galera. É, sou eu o presente. Não, o Joãozinho fez falar para a gente imprimir aqui, ó. Os exames dos laboratórios, né? Você não pode me dar o Fabrizis, não. Porque não é para ele ver agora. É secret, top secret. Sim, o médico vai te falar. Hoje o Dr. Klein vai vir aqui. Eu não nem fiz questão de nem olhar assim. Eu também não, eu tô falando sério, eu não olhei não, viu? Eu não olhei, eu juro por Deus, nem olhei. Deixa guardado aí. Nem o meu olhei, porque aí vai me estragar surpresa, viu? Muito obrigado. Na hora ele vai falar, eu vou ver como é que eu tô. Linhas olhos. A gente tá zero, mano. Acho que é GH, HGH, sei lá o que que é. Ela falou que tá zerado. Não, eu fiquei com medo desses exames. Ela tá falando, eu não sei. Ela que falou isso aí. Mas tá zero, tá zoado? Não, tá muito abaixo do que deveria estar. O dele? É. Tá muito abaixo. Nossa, então o meu, misericórdia. Eu fiquei até com medo. Eu falei assim, bem, acho que isso aí é problema. Eu fudido. Se o seu tá fudido, imagina o meu, então. Não, eu acho que o dele era GH abaixo. O meu tá capengando no inferno, então. Eu acho que o seu era GH abaixo. Ou seja, GH que você toma, tá Paraguai. Claro que não, eu parei de tomar aí, né? Ah, tá fudido. Não, eu tô louco, não, mas... Quando você pode tomar o Eslórdia, ele pode produzir também. É normal, óbaco. Não, mas faz quanto tempo que você pode fazer? É, cara. Mais de vez. Galera, é isso. Acho que a gente vai começar a reunião. Ainda o pessoal não chegou mais. Já tava avisado, né? Tududum. Dois mil anos depois. Pra que todo mundo faça tudo, entendeu? Porque não é só, por exemplo, o Fabrício vai limpar o banheiro e aí a Amanda não vai limpar o banheiro. Então a gente vai sempre sorteando os números aqui pra que todo mundo faça tudo. Não é só eu que vou limpar o fogão, não é só eu que vou... E no final do dia alguém tem que ficar responsável pra verificar todo mundo. É, aí por exemplo, eu fiz um aqui. Eu já coloquei o meu ok. Tipo, eu já fiz a minha parte, que é o número 1. Aí o resto eu não fiz nada. Então, depois que fizer, vai colocar a setinha aqui como feito. Domingo, tá vendo aqui? Domingo, tá vendo aqui, ó. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e aí continue. Eu deixei esse espaço aqui pra colocar observação. Não, chega 8 horas da noite, a gente vai ali ver. Ou então, no final do dia, 11 horas. O cara não fez. Tem que colocar o presente, chama ele aqui, ó. Eu vou limpar a mesa antes do almoço. Almoço depois de novo. Mano, você tem que limpar o dia inteiro, é assim. Aí eu deixei espaço pros próximos, tipo... O... O pão ali... Não, mas a brincadeira não é sério. É verdade. Eu tenho um... Se qualquer horário que chegar... Se qualquer horário que chegar... Tá ali o quatro, guardar a louça. Tá escrito ali, ó. Quete, domingo. Quatro, guardar a louça. Se eu chego ali e tem louça, eu vou no... Ninguém, eu vou na quete. É verdade. Não importa o horário. Eu vou nela. Quatro, quatro. Esse é o problema, teoricamente, desse tipo de divisão também. Mas que eu acho que dá certo. Se eu organizar bem... Você acha que era melhor fazer todo mundo fazer atividadezinhas no final do rolê? É, porque... Porque eu venho pro lixo. Eu não vou cá, tipo, meio e meia hora tirando o lixo. Tem que ser no final do dia, entendeu? Se eu tenho cabelo... O banheiro também tem que ser no final do dia. Aconteceu. Eu limpei o fogão no início. Se eu olhar agora, passa tudo. Não, fogão tem que... Não, fogão tem que ser no final do dia, pô. Por isso que eu tô falando. Por exemplo, eu limpei o fogão de manhã. Não adianta. Se você olhar agora, passa tudo. Não adianta, tem que ser de noite. Tem que ser no final do dia, então. Tem que olhar na noite. Tudo é de noite, é. Não adianta, por exemplo, você olhar pra mim e chegar assim. De manhã cedo. Não, Catlin. Você não tirou o lixo. Não. E o lixo tá tão imundície. Aí, não... Não, eu não concordo. Ah, não. Também não concordo. Eu não concordo. Vai ficar o lixo transbordando. Tem que tirar. Mas por isso que não pode ser no final do dia. Porque... Exatamente esse exemplo que você falou. Chega o lixo, tá transbordando. Ele zoado. Então, a Cat vai falar. Mas aqui, só meia-noite que você pode virar pra mim e falar isso. Tem que ter um pouco de bom senso, né? Mas bom senso não dá certo nesse sentido. Tem que ser a regra. Porque, às vezes, a família limpa o fogão de manhã. Eu também. Na minha opinião, é sempre limpo o do dia que a pessoa foi responsável por isso. Tipo assim... É sempre limpo o dia inteiro. Toda vez que você olhar, tiver sujo, vai limpar. Eu também acho. E é a função da pessoa que tem que limpar. Por exemplo, você não é boba. Se o Fabrizio ficar igual um idiota. Toda refeição que ele vai lá. Você que tem que limpar o fogão. Toda refeição, ele vai lá, faz o peixe dele, deixa o fogão todo sujo. Deixa lá. Ah, não. Mas é a Amanda que tem que limpar. Você é responsável por chegar no Fabrizio e xingar. Fala, Fabrizio, vai limpar o fogão. Porque você que sujou isso aqui. É. Pronto. Até pro pessoal... Porque se eu chegar aqui e olhar o fogão e for o seu dia, eu vou xingar você, independente de quem me sujou. Por exemplo, algumas atividades, tipo fogão, banheiro, eu acho que devia ser final de dia. Não. Mas se eu chegar meio-dia, que o banheiro tiver um lixo. Não, mas banheiro é lavar com a massa sanitária. Não, banheiro você vai limpar. Se for limpar o banheiro e pisar o banheiro, se eu chegar meio-dia e a pessoa fala que tá zoado, ele não vai tá pôde. Teoricamente, não. Uma vez por semana já vem a faxineira aqui. Então, todo dia ele vai ser limpo. Não é lavar, é só limpar o banheiro. Vamos supor, encheu rápido. Aí, beleza, você teve que ir lá fazer de novo. No outro dia, você lavou vasilha, não tem mais vasilha, e você só vai fazer uma vez. Então, cada dia vai ser... Uma pessoa vai fazer mais coisa, mas depois isso aí vai dar uma visão. Por exemplo, mas tem que fazer de guardar a louça. Hoje, por exemplo, eu vou ter que trabalhar o dia inteiro, porque aqui, guardar a louça, toda hora suja a louça. É. Agora, por exemplo, tirar o lixo. Não é que da hora que o lixo tá cheio. Então, a pessoa vai ter menos que vai rodar o lixo. E, bom, hoje você vai guardar a louça. Louça vai ter muita coisa. Amanhã você vai tirar o lixo. Mas, por exemplo, não pode ser final do dia, porque tá escrito ali o número 6, ó. Limpar a mesa. Quem que seria? O Igor, editor. Limpar a mesa. Se eu chego ali agora, a mesa tá um lixo, porque acabou a horário de almoço agora. Até pra gravar santo. Tá tudo zoado, tá tudo feio. Eu vou chegar pra ele e limpar ele. Não, só pode me falar isso aqui no final do dia. Verdade. Não é no final do dia. É o dia inteiro limpo. Se ele viu que foi outra pessoa que sujou, chega pra pessoa que seu prato tá ali. Você não vai tirar, não? Aqui, foi você que deixou essa comida cair. Você não vai catar, não? Por causa da questão do bom senso. Não é questão que você tem que limpar, mas que você é responsável por aquela área naquele dia. Outra observação aí que eu acho que tem que colocar é limpar a bancada da cozinha, que sempre tá um lixo. Cheio de gordura, olha onde tem os temperos. Cheio de aveia jogada. Coloca então mesa e bancada. Junto com limpar a mesa, Leandro. Junto com limpar a mesa. Mesa é muito bom. Maravilha e bancada. O que eu posso fazer? Como só tem seis pessoas e seis deveres, esperar chegar os novos moradores, aí eu coloco mais coisas pra fazer. Eu acho que tem que fazer o seguinte, igual a gente falou, pra na reunião ficar responsável uma pessoa pra fiscalizar isso. Porque não adianta virar tudo ali no final do dia e todo mundo fiscalizar. Tem que ter um central. Eu fiscalizo porque, como eu tive a ideia do quadro, eu acho que eu tenho que fiscalizar todo dia à noite. Todo mundo concorda? De ser a Cat? Ok. Ok. Ok, Amanda? Ok, porque ela tá claro do quadro. E eu posso ir lá xingar se eu ver que não despeço? Xingar não é só pedir, né? Xingar não. Xingar é a mais boa. Ela vai ser a responsável por fiscalizar no final de tudo e durante o dia. Então você pode ficar responsável por não xingar o Fabrussi se ele não estiver fazendo e todo mundo. Eu não tenho coragem. Até porque vale lembrar que o não cumprimento das tarefas encarreta na penalidade da pessoa, né? Exatamente. Eu vou falar, quem deixou isso aqui? Não pode. Tem dois pratos sujos ali, o dono não apareceu. Mas quem é que lavou? Não, e outra coisa. Você lavou, mas você deixou lá fingindo que tinha comida lá. Você deixou uma meia colher de patinho como se tivesse alguma coisa lá só para você não lavar. Não é assim que funciona, entendeu? Olha só. Olha só. Gente, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da reunião. Filmei um pouquinho lá para vocês verem a pauta importante que a gente estava decidindo na organização. Eu e o Lelis não somos moradores fixos aqui, né? Mas a gente sempre ajuda também. Então tipo assim, a gente é o que mais faz na verdade por isso dessa organização. O Lelis não concorda com o quadro. Ele acha que cada um que lavou, sujou, limpou, guardou. E o pessoal acha que nas áreas comuns deveria ter. Eu concordo com o pessoal. Ainda mais banheiro, organização de cozinha e tudo. Tem que ter alguma coisa mais específica porque senão o pessoal não faz. Não faz. Não vai ter alguém olhando, aí vai ficar balançado. E aqui ó, hoje vai ter churrasquinho. A gente já pôs aqui para gelar, ó. Vários Life Strongs. Life Strongs você consegue lá na Barato Suplementos com bons dias quanto bate. Energético, delicioso, de qualidade. Zero açúcar, zero calorias, zero tudo para vocês. Então eu acho que eu vou filmar um pouquinho de churrasco também para vocês. E vai ser o próximo vídeo. Aguardem, aguardem, aguardem. Fica aí com essa imagem maravilhosa da casa. O Joãozinho estava ajudando ali a guardar os aços troncos. E eu sei que vai ser um churrasqueiro hoje. Hoje eu vou. Traz para mim álcool em gelo. Vou trazer álcool em gelo. E o que mais? Bora a gordura, mas não vai ter gordura nessa casa. Vou trazer umas carnes de uma vez. Acho que a gordura a gente já quer. O Joãozinho está no foco. Então galera, é isso. Já curte, curte muito. Eu quero chuva de like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E ative a notificação para receber todos os vídeos aqui do canal. Beijos e até o próximo vídeo.